Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer disse hoje que para combater o desemprego é preciso incentivar o setor privado. Ele participou de um seminário sobre infraestrutura na Confederação Nacional da Indústria aqui em Brasília. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que está acompanhando esse assunto lá na CNI e tem as informações para a gente. Oi, João Pedro. Olha, André, exatamente. O presidente Michel Temer falou logo na abertura desse seminário aqui na sede da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, de onde eu falo agora. Ele falou logo na abertura, portanto, e abordou aí em seu discurso vários temas. Ele falou sobre o processo de retomada do crescimento econômico no país, também sobre a retomada da geração de empregos no Brasil. Segundo ele, a expectativa é que o país consiga retomar a geração de empregos a partir até o segundo semestre de 2017, assim como a retomada do crescimento econômico. E Michel Temer disse acreditar que o país tem capacidade de recuperar o grau de investimentos que foi perdido em um horizonte próximo. Michel Temer também falou sobre a confiança no Brasil. Segundo ele, ela já está sendo retomada, o que é percebido aí pelo aumento do valor de mercado de empresas brasileiras, tanto públicas quanto privadas e também com relação à queda do risco país. Michel Temer também destacou aí, lembrou do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, o Projeto Crescer, que prevê uma série de concessões aí à iniciativa privada. E ele destacou que o governo quer trabalhar junto com o setor privado para fazer o país crescer. Michel Temer também falou e reforçou bastante a questão da PEC do teto dos gastos públicos. A proposta de emenda da Constituição, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora tramita no Senado Federal, estabelece um teto, um limite, uma limitação, com base na inflação do ano imediatamente anterior, para o crescimento das despesas públicas. Ele falou mais uma vez, ele reforçou que essa medida não vai tirar recursos nem da saúde e nem da educação e defendeu mais uma vez a importância da sua aprovação. Vamos ouvir um trecho do discurso do presidente aqui na sede da CNI. O padrão de despesas que se consolidou nos últimos anos é insustentável. Daí a necessidade de estabelecer um limite geral para o orçamento. E não fizemos mais do que aquilo que é necessário. Quando nos reunimos com o ministro Meirelles, com o ministro Moreira Franco e outros tantos membros do governo, todos concluímos que é preciso começar, por assim dizer, cortando na carne. Portanto, limitar os gastos do poder público. Há o fundamento equivocado, e sobre ser equivocado, talvez não verdadeiro, de que isto vai prejudicar setores importantíssimos do país que dizem respeito, basicamente, aos direitos sociais, como saúde e educação. E é interessante, daí combinei com o Meirelles, o Meirelles e o Diogo fizeram, organizaram um orçamento para 2017, aplicando a PEC do teto dos gastos públicos, como se ela já tivesse sido aprovada. E ao fazê-lo, podem examinar o orçamento, não é? Ao fazê-lo, nós aumentamos as verbas para saúde e educação. Bom, o presidente Michel Temer também reafirmou que o governo tem mantido um diálogo importante com o Congresso Nacional, também com a sociedade e com o setor privado, o setor produtivo. O presidente destacou que o governo vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência Social, que segundo ele, hoje é insustentável. Michel Temer disse também que o governo vai tratar da atualização das leis trabalhistas. Já o ministro da Fazenda, o ministro Henrique Meirelles, também falou aqui no seminário, agora pela manhã, ele destacou que a causa central na avaliação dele dessa crise econômica, que segundo ele é a maior já vivida pelo Brasil, a causa central é o crescimento dos gastos públicos, o crescimento insustentável dos gastos públicos que ocorreu nos últimos anos. Ele disse que o poder público, que o governo federal está enfrentando essas causas e destacou aí que entre os efeitos da aprovação da PEC do teto dos gastos públicos estão a redução do risco da inflação, a redução das taxas de juros, o aumento dos investimentos, do crescimento econômico, dos empregos e dos salários dos brasileiros. Leandro, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações aí da CNI. E olha, em setembro a produção industrial cresceu em 9 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE. Vamos colocar os números aqui no telão. O maior avanço foi no Espírito Santo, onde a produção das indústrias registrou alta de 9% em setembro, na comparação a agosto. Outros estados que tiveram crescimento foram Minas Gerais com 2% e São Paulo com 1,6% de aumento. Por outro lado, Goiás teve queda de 3,3%. Já no Ceará, a produção industrial reduziu 1,9% e na Bahia 1,6%. Considerando todas as regiões, em setembro, a indústria brasileira deu sinal positivo, com leve alta de 0,5% após dois meses seguidos de queda. Agora vamos falar de saúde. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou há pouco algumas mudanças no programa Mais Médicos. Vamos então conversar com a repórter Mara Knup, que está lá no Ministério da Saúde, acompanhando esse assunto. Oi, Mara. Oi, Leandro, é isso mesmo. Olha, a meta do governo federal é chegar a 4 mil substituições de médicos cubanos por médicos brasileiros em três anos. Primeiramente, são mil novas vagas ofertadas em 462 municípios. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou a abertura do edital, dizendo que as vagas são atraentes e que torce, faz todo um esforço para que os brasileiros ocupem essas vagas. Vamos ouvi-lo. O edital tem como novidade os postos mais atraentes e também 15 dias de oportunidade de permuta dos selecionados. Então, selecionados mil e quatro médicos, são mil e quatro vagas, eles poderão, entre eles, fazer permuta de localização. De modo que o médico fique no lugar onde ele deseja estar e, com isso, permaneça, se integre na comunidade e cumpra o papel do médico da família, que é conhecer efetivamente aquelas pessoas das quais ele está responsável pela saúde. Faremos todo o esforço para que o maior número de brasileiros ocupem essas vagas desse convênio. Aumentar a segurança no tráfego de informações pela internet. Essa é a meta de uma parceria firmada entre Brasil e Estados Unidos. E-mails, mensagens de texto, mensagens de voz e fotos. Nos celulares e nos computadores, a troca de informações é intensa. Mas e a preocupação com a segurança? Onde fica? Você se sente seguro na internet? Eu diria que eu me sinto muito seguro, porque eu não tomo nenhum tipo de proteção extra para fazer essas transações. Dados financeiros, transações bancárias, eu ainda prefiro fazer isso de outra forma que não envolva trafegar dados pela internet. Sim, me sinto muito segura. Não tenho problema nenhum em passar mensagens, fotos, fazer transações bancárias. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações está apoiando uma chamada conjunta que vai investir 3 milhões de dólares em ações de segurança cibernética. Essa é uma iniciativa inédita entre o Brasil e os Estados Unidos. É importante que se investa em segurança cibernética para garantir que essa nova realidade do Brasil conectado seja realizada de forma segura para a sociedade. Os interessados têm até o dia 16 de dezembro para enviar propostas nos temas de segurança e privacidade em redes, internet das coisas, sistemas ciber-humanos e ciberfísicos e detecção de malware. A diretora-presidente do SERP, o Serviço Federal de Processamento de Dados, garante que a segurança na internet deve ser uma preocupação constante do usuário, que também precisa aprender a se proteger. Segurança é educação. A gente precisa explicar para as pessoas que os ambientes têm que estar seguros, ou seja, nós, enquanto empresas de governo, vamos investir muito forte também para acompanhar o governo nesse novo modelo de governo digital, de forma que o cidadão possa usar os seus produtos e serviços de forma muito segura. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto